Uma criança de apenas um ano e sete meses. Essa criança, ela foi agredida pelo padrasto. E aí não tem como a gente entender uma violência como essa, nem explicar ou justificar. A violência foi tanta, que o menino precisou ficar internado no hospital evangélico por quatro dias. As imagens, elas são chocantes. Pra qualquer um ficar perplexo, cortam o coração de verdade. Mostra. Este homem que aparece nas imagens é Davi Chultes. Ele foi preso em flagrante no último domingo, acusado de agredir violentamente o enteado de um ano e quatro meses em Curitiba. Segundo informações dos vizinhos, domingo pela manhã, eles escutaram o choro da criança e pediram ajuda. Dona Loreny, vizinha, não esquece o que viu. A cena assim não sai da cabeça, porque eu estava bem em cima na ponta, eu estava com a minha irmã conversando, estava com o meu marido, a gente estava com o nosso afiliado. A gente viu quando ela chegou com o carro, ela desceu do carro, ela subiu correndo e nisso ela já veio com a criança, a criança estava no colo dela mole. Então assim, eu até me segurei na hora, eu falei pro meu marido, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? E ninguém fazia nada, porque a gente tenta fazer as coisas, mas se a gente não tem prova, a gente não consegue fazer nada. Então assim, aquela criança saiu, quando ela entrou no carro, ela colocou no colo, a criança ficou meio assim, mas você via aquela cabeça enorme, a orelha enorme da criança. Horrível, horrível a cena. A avó se emociona ao lembrar como encontrou o neto. Se você vier numa criança normal, já é difícil, imagina se você vier um sangue teu, que você viu nascer ali dentro da tua casa, tudo, você vê no estado que ele estava, né? Com a cara toda deformada e saber que foi por causa de um monstro que ele apanhou daquele jeito. Ainda segundo a avó, a mãe da criança não quis acreditar na versão dos vizinhos, de que o filho tinha sido espancado. Ela acreditou na versão do marido, de que a criança tinha caído. Até o momento, ela ainda acreditou na versão dele, que ele tinha caído. E eu falei pra ela, falei, Daiane, isso não é queda. A própria assistente social do hospital falando pra ela que aquilo ali não era queda, que aquilo ali tinha sido agressão. Falei assim, não foi queda. Ela passou a acreditar quando saiu a perícia mesmo do perito, que constatou que foi agressão. Ela estava acreditando na versão dele. Estava acreditando na versão dele, que a criança tinha caído, sendo que a criança não tinha nenhum esfolamento. A avó, inclusive, já entrou com um pedido para a guarda da criança e espera ficar com o neto. Agora, nesse momento, o Conselho Tutelar do Boa Vista, que é a regional que atende aquela região, já deixou bastante claro que a mãe não tem nenhuma condição de manter o filho sob a guarda dela. Isso já é ponto pacífico? Já, já é ponto pacífico. Então, o melhor para o bebê agora é que volte para o seio familiar, junto da avó paterna, que sempre teve boa relação com a criança, afetuosa. Então, é isso que a gente espera. Já os vizinhos esperam que o acusado fique um bom tempo preso. Eu acho que esse cara nunca devia ser da cadeia. Inclusive, eu acho que a mãe devia pagar por isso, sabe? Porque eu tenho dois filhos. Isso é um grande. Graças a Deus, sabe se defender. Mas, assim... É difícil. É difícil. É muito difícil. Porque é um inocente. É muito difícil. Obrigado.